Não é morre não, tem que ser homem pra jogar no Coringão! Não é morre não, tem que ser homem pra jogar no Coringão! Jogar peteca são já roubados! É isso, rapaziada. É isso que vocês acabaram de ver. Mano, não pode um time do tamanho do Corinthians desperdiçar ponto nos dois jogos contra o Always Red. Vitor Pereira não comandou a equipe hoje, foi o Felipe Almeida, salvo engano é Felipe Almeida. Mano, você não pode entrar com o time em reserva, você não pode entrar com o time misto num jogo decisivo como esse. O Corinthians terminou em segundo lugar no grupo E. O Boco ultrapassou a gente, o Deportivo Cali tá fora, vai jogar a Copa Sul-Americana. Mano, isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer, é um time do tamanho do Corinthians, da grandeza do Corinthians. Entrar em campo do jeito que entrou, um time misto, um time reserva. Mano, não importa que tinha jogador pendurado, vem com força máxima. Começa o jogo com o William, com o Renato Augusto, com o Roger Guedes. Não é nada contra os outros jogadores, mas mano, se quer ser campeão, se quer passar em primeiro, tem que jogar bola, tem que jogar com raça. E não foi o que a gente viu, pelo menos em boa parte do jogo. Um time totalmente mal formado pra entrar, uma escalação muito nada a ver. No segundo tempo o time chegou a evoluir com a entrada dos jogadores, digamos, mais experientes. Mas custava ter iniciado com esses atletas dentro de campo. A gente sabe que o Cássio tava sem condição de jogar, beleza, o Ivan tá ok. Mas, pô, começar com o Júnior Moraes, sei lá que você tem em jogo. Deixar o Roger Guedes no banco, o Renato Augusto, o William. Mano, essa rapaziada tem que começar jogando. Agora a gente tá em segundo no grupo e, ao que tudo indica, a gente vai fazer o segundo jogo aí das oitavas, das quartas, da semi, se for passando de fase, tudo fora de casa, por ter passado em segundo lugar no grupo. O sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores é amanhã, nessa sexta-feira. E, mano, na moral, Corinthians, vamos começar a jogar bola, de verdade. A gente vê que tem evolução no time, mas precisa de mais, precisa de mais garra, precisa de ter uma formação certa, precisa de ter um time certo. Faz um rodízio e tudo, beleza, mas todo jogo é jogador diferente em posição diferente, mano. Vamos com calma, velho. Porque aí chega num jogo decisivo, pode acabar pipocando. Hoje, por exemplo, o time não jogou o que era pra jogar. E aí? Mas é isso, nós somos corinthianos. Estamos classificados pras oitavas de final. Não do jeito que a gente queria. A gente queria estar em primeiro lugar. Mas é isso. Vamos que vamos. Vai, Corinthians. E é nóis. Que é a nossa fete aqui.